Olha pra mim, um tanto quanto deprimente, não? Tão jovem e tão destruída. Quando eu falo destruída, eu não tô falando fisicamente. É sim, emocionalmente. É triste ver uma pessoa tão jovem, que perdeu a fé na vida. E, veja só, eu perdi. É triste não ter uma perspectiva. É horrível viver só por viver. E, veja só, é exatamente o que eu faço. Eu vivo só por viver.